Salve, salve pessoal, isso aí. Vocês estão ligados aí realmente na nossa mídia social. Estou aqui agora com o secretário, Tiago Stefanello, também está cobrindo aqui o portal KTV, o Luizinho. Tiago, na verdade agora saiu o decreto, já está na internet, já está divulgado amplamente agora para todo mundo ficar sabendo. Algumas coisas pertinentes, o comércio encasqueador para geral? Isso, Serginho. Nós estivemos há poucos minutos com o prefeito. Durante o dia de hoje, trabalhamos esse decreto através das reuniões das subcomissões do COI ontem, envolvendo diversas instituições e nós chegamos a alguns pontos que precisam ser realizados para nós brecarmos nessa curva de crescimento de casos que está acontecendo. O colapso é a nível mundial, já declarado pandemia. No Brasil também a situação está sendo mais agravada. O próprio Ministério da Saúde solicitou ontem ao Congresso Estado e Calamidade Pública e hoje o governador Ratinho Júnior também fez um decreto de emergência em todo o território nacional. Então o assunto é muito sério e nós precisamos fortalecer o distanciamento. Para isso, o novo decreto. Nós vamos fechar a rodoviária de Cascavel. Não haverá mais transporte de passageiros na rodoviária, desembarque ou embarque do dia 20 de março ao dia 5 de abril, o prazo que esse decreto vigorará nesse momento. No aeroporto, nós vamos abordar todas as pessoas que chegarem, fazendo a verificação da pressão e notificando para que todos permaneçam em isolamento domiciliar, mesmo sem sintomas, durante sete dias. Em relação ao comércio, será permitido o trabalho interno, mas não o atendimento ao público, a não ser para alguns essenciais que estarão descritos no decreto, como as farmácias, os supermercados, que devem fazer alguns ajustes para fazer um contingenciamento de público. E existem estruturas que estão suspensas à atividade, não poderão funcionar de nenhuma forma, como academias, clubes, salão de beleza, salão de cabeleireiro, bares, boates, casas noturnas, jogos esportivos. Então, também de forma bastante detalhada no decreto, para que a gente possa evitar ter o caso confirmado de coronavírus aqui em Cascavel, ou um número de pacientes que venham a precisar de internamento hospitalar, que trará um colapso ao nosso sistema. Cada um tem no decreto especificamente. As academias, os salões de beleza, salão de cabeleireiro, o clube está fechado, eles não podem abrir de nenhuma forma. Escritórios, contabilidade, advocacia, podem fazer os seus serviços internos, sem receber atendimento ao público. Os restaurantes, à noite, estão todos fechados, só podem praticar o delivery. Ou os food trucks, sem mesa e sem cadeira, também o delivery, e que a pessoa possa, então, retirar no local. Perfeito. Hoje, casos em Cascavel, tem um diagnóstico de quantos? Digamos assim, não tem um caso hoje em Cascavel, ainda não há. Não existe caso confirmado em Cascavel. Todos os casos em Cascavel ditos como confirmados, são porque as pessoas confundem que um caso foi dito como suspeito. Então, nós temos mais de 60 casos que estão sendo monitorados, são 62 casos. Desses 62, 4 pacientes já passaram os 14 dias de isolamento, já estão liberados do domicílio, e temos 58 que ainda estão em isolamento domiciliar e aguardam os exames. Existe alguma estipulação para os supermercados, por exemplo? Os supermercados estão tomados por aglomeramento de pessoas. Existe especificamente quantas pessoas por estabelecimento, por metro quadrado? O decreto traz a previsão de que deverá reduzir a 50% da capacidade do seu alvará e adotar as medidas preventivas de orientação de etiqueta e também organizando a quantidade de itens que podem ou não ser comprados pelas pessoas. O decreto é de 20 de março a 5 de abril. Nós precisamos que as pessoas tenham calma neste momento, paciência, os serviços essenciais não vão parar, eles não vão fechar, mas nós precisamos fortalecer o distanciamento social. Ou todos nós ficamos em casa o máximo possível, fazendo apenas o que é essencial, ou nós teremos consequências bastante drásticas, como estão acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou até mesmo em outro país. É importante que cada empresa que tenha trabalhadores com doenças crônicas ou grupos de risco, que encaminhe eles para os seus profissionais da medicina do trabalho e façam o devido ajuste, se possível, o home office, se possível, o teletrabalho com essas pessoas. Para as grandes construtoras, as grandes empresas, também existe um artigo no decreto onde regulamenta também o número e algumas necessidades e ajustes que eles precisam fazer dentro de um plano de contingência. Só aproveitando, Luzinho, que é legal que nós estamos juntos também com o Portal KTV, os demais amigos que você lêem também. Veja bem, secretário, outra situação. Sobre o diagnóstico, uma pessoa que tem uns telefones de contato e tudo mais, não é para ir para os postos, nem para ir para as UPAs. Como que eles fazem a partir do momento que alguém da família já tem algum sintoma de gripe, alguma dor de cabeça, algumas coisas que possam diagnosticar, que seria talvez esse vírus? Qual a medida de ser tomado? Sim, é importante que a pessoa precisa estar relacionada a uma viagem internacional ou algum caso confirmado ou até mesmo o caso suspeito. Então a pessoa precisa ter muito cuidado disso e precisa apresentar alguns dos sintomas, febre ou as dificuldades respiratórias. Então é muito importante que se tiver esse histórico da viagem ou do contato com alguém que é suspeito e apresentar os sintomas respiratórios, entre em contato com o nosso call center primeiro para receber todas as orientações, permanecer em isolamento domiciliar. E nós vamos até a casa com uma equipe de médicos, fazemos a coleta e também fazemos depois o monitoramento para acompanhar o resultado do exame. É rápido esse diagnóstico, secretário? De quanto tempo, Léo? A partir do momento que o município coleta o exame, ele encamina isso para Curitiba. Ele vai para o laboratório central do estado e é lá que saem os resultados. Nós não temos controle sobre isso. Os resultados, eles têm levado uma certa demora, mas são problemas e rotinas que o governo do estado tem enfrentado com o laboratório central. O decreto contempla aquelas medidas que já foram tomadas de não poder as pessoas de outros estados aqui em Cascavel e vice-versa, daqui viajar para outro estado, está trancado, isso tudo... Isso não entra no decreto municipal, a gente segue o decreto estadual, essa é uma função das fronteiras do estado, do governador, e nós respeitamos o que está no decreto do governador. Será cumprido, pelo menos, isso que foi decretado pelo estado, essas barreiras aí, divisas estaduais? Entre os estados, isso depende do governo do estado, como ele efetuará. Nós não temos ação sobre isso, não é o município que regulamentará isso. O secretário, a preocupação maior, Serginho, até é bom a gente falar disso, a questão maior é do grupo de risco. Segundo as informações que a gente vem obtendo, o maior grupo de risco tem mais preocupação é com os idosos. Está proibido idosos circulares nas ruas de Cascavel? Isso é mentira, não existe essa proibição. O que nós precisamos é que os idosos se mantenham o mais distante possível neste momento, porque são pessoas do grupo de risco. Mas as coisas essenciais, se eles não tiverem quem possa ajudar a comprar a sua comida, a ir na farmácia, eles devem se localizar e se tiver alguém que possa auxiliar, melhor. É um momento de calma, é um momento de ficar em casa, onde nós possamos passar por essa onda que vai vir da epidemia e voltar à normalidade. Secretário, aproveitando, instituições, a SIC, a MIC, os demais, fórum, como que vão funcionar? Também entram nessa situação de fechar as cotas ou vão se adequar também com um número menor de efetivo, de pessoas, polícia militar, com outros bombeiros? Porque fora os serviços essenciais, todos os demais não podem fazer atendimento ao público. Essa é a regra geral. O decreto é bastante amplo, é difícil de eu explicar cada um dos pontos. É interno mesmo, trabalho interno. O importante agora é que as pessoas leiam o decreto e de lá tirarão todas as informações. Quantos itens, mais ou menos, constam nesse decreto que foi assinado agora no canal da tarde? Tem mais de 15 artigos. É um decreto bastante completo. Perfeito. Esse decreto já está à disposição de toda a população, de toda a imprensa? Se não está, já estará no site daqui nos próximos minutos, no site fato-o-fake-cascavel.com.br. Perfeito. Tiago, novamente obrigado. Na verdade, é uma preocupação de todas. Qual que é a medida? Além de todas as medidas que você passou, qual que é a tranquilidade que você pode dar hoje a população de Cascavel, a prefeitura, as medidas que estão sendo tomadas, tanto no Estado como no Federal e Estadual, pessoas para ficar mais tranquilo, porque a população possa entender melhor o que está sendo feito nas medidas de Cascavel. O mais importante é que o município de Cascavel é o município mais preparado do Estado do Paraná. Ele iniciou antes de todas as medidas. Ele vem enfrentando isso com muita seriedade desde o início. Nós não temos casos confirmados aqui. As nossas equipes estão preparadas e nós precisamos reconhecer o trabalho e o esforço dos nossos servidores públicos. Enquanto todos estão parando, estão ficando nas suas casas, os nossos servidores estão na linha de frente garantindo o trabalho para a população. Essas empresas, uma pergunta aqui da nossa, para o espectador, essas empresas que podem fazer o serviço de casa, os funcionários ficarão em casa. E essas empresas que não têm como, têm que trabalhar no local, na empresa, como metal mecânica, cooperativas, frigoríficos, ou como fazer? Todas elas têm uma regulamentação no decreto sobre planos de contingenciamento, não aglomeração e a divisão dos horários dessas pessoas. Então, galera, isso aí, várias informações importantes e a gente vai conversando muito mais qualquer novidade passamos para vocês. Um grande abraço, Deus nos abençoe. 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 Um grande abraço, Deus nos abençoe.